Eu não quero mais amar Pra não sofrer em gratidão Depois do que eu passei Feche a porta do meu coração Eu dei a ela todo carinho E, no entanto, acabei sozinho Eu dei a ela todo carinho E, no entanto, acabei sozinho Eu não quero mais amar Pra não sofrer em gratidão Depois do que eu passei Feche a porta do meu coração Eu não quero mais amar Pra não sofrer em gratidão Depois do que eu passei Feche a porta do meu coração Eu dei a ela todo carinho E, no entanto, acabei sozinho Eu dei a ela todo carinho E, no entanto, acabei sozinho Eu dei a ela todo carinho E, no entanto, acabei sozinho Eu dei a ela todo carinho E, no entanto, acabei sozinho E, no entanto Eu dei a ela todo carinho Eu dei a ela todo carinho A CIDADE NO BRASIL